Bom, meu nome é Vinícius Teixeira da Costa e vim apresentar o artigo intitulado Pactail Sensing Based on Peso Resistive Sensory Using Zikevich Model Traduzindo o sensoriamento tátil baseado em sensores pios resistivos utilizando o modelo de Zikevich Esse trabalho foi realizado no laboratório Biolab pela Universidade Federal de Uberlândia E construído com meus colegas aqui intitulados Eduardo Gouveia, Andrina Cagal e o professor Simar Barbosa Soares Para introduzir esse assunto, queria reforçar a importância do tato Que é a forma que a gente sente o mundo à nossa volta por percepção ao toque Tanto em ações em identificar objetos, sentir textura, construir ferramentas Mas também para reforçar a fala, o uso da gesticulação E também utilizamos ele até mesmo para transmitir sentimentos Como o abraço de uma mãe ao filho Então, muitas soluções robóticas já existem para agir como um efetor na mão humana Mas ainda essa parte de sentir é um desafio na literatura Então, o sistema sensorial acopla diversos tipos de mecanorreceptores E envia os sinais de potencial de ação por esses arranjos de fibras nervosas no sistema periférico Ao responder a esses eventos de contato tátil, esses mecanorreceptores vão passar de forma assíncrona Conjuntos de picos que vão representar informações de padrão espaço-temporais Então, diversos trabalhos aqui, estou trazendo uma demonstração Que mostram esses modelos que vão replicar esses sistemas Utilizando sensores, como um exemplo de pressão, temperatura Vários tipos de sensores podem ser utilizados Gerando sinais que, nesse caso, vão ser analógicos Então, eles vão ser adquiridos por um mecocontrolador E lá eles vão ser processados por um modelo respirado Para gerar esses spikes também, para simular e gerar esses sinais próximos aos sinais humanos Então, o objetivo desse artigo que eu trouxe é trazer uma ideia simples de como criar essa detecção de sistema De detecção tátil inspirada, utilizando sensores pisos resistivos Então, no nosso artigo foi utilizado uma malha de sensores pisos resistivos 4x4 Estou utilizando 16 táxis, que são os pontos de contato em si E esses sensores variam essa resistência conforme essa deformação Então, ele é formado por uma camada isolante Essas trilhas condutivas, o tecido peso resistivo E outra camada isolante Esse sensor que a gente utiliza, nós trabalhamos por uma parceria com o laboratório Synapse em Singapura E aqui à direita eu mostro uma figura do nosso mecocontrolador Do nosso hardware em si Que é um STM32F767 Então, ele tinha o papel de adquirir esses dados Com um conversor AD Transformar esses sinais analógicos digitais A um conversor AD de 12 bits Com uma taxa de mostragem de 1000 Hz Então, ele pegava esses sinais e passaria para o nosso rosto, nosso computador Esses sinais convertidos em picos Então, para criar um ambiente mais experimental Esses sensores foram colocados na ponta do dedo Indicador de uma prótese, do modelo B-Bionic Onde ela poderia ser ativada Realizando força de agarre e simulando ambientes mais reais Então, aqui para mostrar um pouco do nosso firmware utilizado Então, basicamente ele consistia em uma prótese Que continha essa matriz de sensores Ele enviava esses sinais analógicos para um mecocontrolador Que convertia em sinais digitais E nesse mecocontrolador era aplicado o nosso modelo O nosso modelo de Zikiewicz Que é um modelo atualmente conhecido na literatura Então, esses dados É enviado por um USB para o computador Onde a gente podia visualizar essa chegada de spike No futuro, com essa parte abaixo A gente colocou aqui que esses sinais também poderiam ser Dados como input para um sinal PWM Para controlar uma intensidade de força da própria prótese Girando assim um pegado Ou no futuro também poder promover um controle De alguns colgamentos Uma aplicação mais real Então, aqui para mostrar um pouquinho dos nossos resultados Aqui a gente mostra a ativação Um pouco da ativação da pressão Como ela acontecia Então, aqui na figura da esquerda A gente mostra a prótese em repouso Ela começando a ter alguns spikes E aqui na direita Ela mostra a matriz sendo preenchida Quando acontecia a pressão No dedo indicador Em cima das matrizes Aqui a gente mostra um pouco da ativação O único ponto da matriz Só para mostrar como esses dados eram gerados Esses gráficos E aqui a gente vai mostrar dois tipos de neurônios Que tanto é o de adaptação rápida Que é o que está acima E o de adaptação lenta Então, aqui acontecendo os picos Quando acontece a pressão e o deslizamento Na ponta do sensor Nesse outro vídeo que eu estou trazendo Também tinha um pouco Das aplicações que a gente está trabalhando Hoje em dia Que é para detectar um pouco o descolgamento Então, aqui a prótese sendo ativada E ela fazendo esse controle Para não deixar um objeto caindo Uma aplicação mais real Então, esse artigo aqui Só para mostrar um pouco dessas aplicações Como a gente consegue fazer De uma forma simples E a ideia desse artigo Era apresentar De forma simples Na implementação Desse tipo de detecção tátil Utilizando sensores Peso resistivos Evidenciando a construção Simplificada De uma aquisição De sinais de pressão E convertendo esses sinais Em sinais inspirados Em sinais neuromórficos Então, no futuro A gente pretende criar controles Através desses sinais Sendo possível detectar texturas E escoegamentos De objetos em prótese Então, quero só agradecer A todos que me ouviram E queria também agradecer Meus parceiros Desse artigo Que é o Andrei O Eduardo O professor Assimar E pelo suporte Do laboratório O Biolab Que estão meus contatos Em caso de que alguém Tenha alguma dúvida no futuro Obrigado a todos